Música Oh, pode parar Gente, eu lamento muito Eu só faço isso porque tô precisando Se não precisasse eu não faria, não é mesmo? Mas esse aqui... Você está gastando muito com o seu celular Aproveite a promoção Relâmpago de Aniversário Americel Só até o dia 2 de dezembro Oi, mais uma moedinha aqui Quem tá feita com isso? Americel O que é isso?